Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da palavra even. Let's get started! Even significa até e nem. Repita as frases em inglês. Nem tente. Don't even try it. Eu nem perguntei. I didn't even ask. Até o Tom sabia disso. Even Tom knew that. Eu nem estava aqui. I wasn't even here. Nem estou cansada. I'm not even tired. Ele nem chorou. He didn't even cry. Superb! Thanks for watching! Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time!